Hoje eu vou mostrar para vocês como eu aço meus pães rústicos no forno de pizza da Mundial em combinação com o steamer da TecmaPan. Ok? Então a primeira coisa é posicionar o steamer de forma que ele alcance aqui a área toda do forno. E agora eu ligo o forno e deixo pré-aquecer. No meu caso coloquei teto e lastro a 250 graus e vou aguardar atingir essa temperatura. Pronto. E agora que o forno atingiu a temperatura desejada, a gente abre, vem aqui com o pão numa pá, solta o pão lá dentro, certo? E agora vamos fazer o vapor no steamer. E agora a gente vem aqui e coloca a água no steamer pré-aquecido. A medida da água que é o mais importante. Eu estou colocando aqui para esse forno 100ml, 150ml de água, tá bom? Também é possível fazer um pouco de vapor adicional com um vaporizador manual para dar uma força. Não costumo vaporizar o pão não, tá? E agora vamos acompanhar. E continuando aqui o assamento do pão no forno de pizza da Mundial, com vapor no steamer da Tecma Pan, já temos antes dos 15 minutos um bom salto de forno. Agora aqui com 15 minutos, a gente já tem o resultado final de abertura de salto, porque já fez crosta. Então, não vai abrir mais, concordam? Veja, o fundo é normal, ele dá uma assadinha mais depressa aqui à frente, né? Então nesse momento eu dei uma viradinha, nessa altura do campeonato o meu vapor já está secando, não há necessidade de fazer mais, porque agora a gente não precisa mais do vapor, tá? Então nessa hora eu também diminuo aqui um pouquinho a temperatura do meu forno, tá bom? Então aqui eu baixo para 200ml. E vamos ver aqui como é que já está o nosso pão. Tá quente, hein, gente? Eu é que sou doida de pôr a mão. Mas eu quero que vocês vejam aqui, ó, como ele saiu bonito. Já está numa cor boa, já está assado. Agora é uma questão de gosto, né? Deixar um pouco mais ou um pouco menos. Mas é só para mostrar para vocês, ó, se vocês verem o tamanho do pão dentro da câmara, a gente consegue colocar até quatro pães aqui dentro para assar de uma única vez. Teremos que fazer um rodízio, né? Porque as partes que ficam encostadas entre as massas não assam da mesma maneira que as partes que ficam para o lado de fora. E a quantidade de vapor no steamer, de água, né, que a gente coloca no steamer, ela depende do quanto de vapor que você quer fazer e por quanto tempo você quer fazer dentro da câmara. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. E esse forno da Mundial trabalha de forma excelente com o assamento no lastro com vapor adicional. Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos assar mais pães. E os próximos pães que eu vou assar já estão aqui na bancada modelados. São filões, baguetes, como você preferir chamar. Essa é a minha massa tradicional, né, a receita básica, com 24 horas de fermentação em bloco e meia horinha antes eu faço essa modelagem para poder assar individualmente. Então aqui temos duas receitas, certo? É um quilo de farinha aqui na partida. E agora eu vou assar os filões ou baguetes, como você preferir chamar, também no forno de pizza. Vamos lá? Aqui então o forno já está na temperatura ideal. Já abri a porta e vamos colocar lá as nossas baguetes e fazer vapor no steamer. E vamos lá colocar o vapor no steamer. O steamer tem que pré-aquecer junto com o forno. E vamos lá. Agora é isso. Já colocamos água no steamer, fechamos a porta e só aguardar. Daqui 15 minutinhos eu volto para mostrar para vocês a transformação. O forno é este aqui, mundial. Forno para pizza, forno de câmera baixa, tá? Mas tenho tido bons resultados aqui. Aqui vocês já podem acompanhar os primeiros minutos, onde a gente já teve um salto de forno bem interessante. A massa ainda está completamente crua, mas vocês já podem ver o vapor, ó. E já podem ver a abertura aqui da pestana da massa, onde a gente cortou. Tá vendo? Isso foram poucos minutos. Olha a eficiência. 15 minutos de forno. Quero mostrar para vocês como é que já está o nosso filão ou baguete, como você preferir chamar. Já não vai saltar mais, já totalizou a expansão, a linha de crescimento. E agora começa a dourar e a secar. Então nessa etapa a gente já não precisa mais de vapor, tá bom? Então agora seguimos assando. E para finalizar, estão prontas aqui as nossas baguetes ou filão, como você preferir chamar. Prontinho para serem degustadas. Prontinho para serem degustadas. Eu não vou cortar. Mas esse é o único pão que eu aceito cortar quente. Então... Só para vocês verem aqui a beleza, a fumacinha, o miolo lindo que acabou de sair. Olha que beleza de pestana. Gente, farinha comum, tá? Farinha de mercado. Pão sem sova. Nenhuma. Só com dobras e descansos. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Façam pães. Tem que aprender. Eu ensino. E aquele pãozinho que a manteiguinha ama, né pessoal? Tchau, tchau. Tchau.